O que é a avaliação que você faz e a importância não só para o município, mas para a região do Xingu e o Araguaia? É muito importante estar participando desse segundo escório político, que é discutir essa interligação de Matupá, que é o Nortão, nessa região Norte-Araguaia. E aqui os municípios de Porto Alegre, São José do Xingu, que tem a MT-412, MT-550, que vai interligar aqui, que já está pavimentando um pedaço, e de Porto Alegre para cá a gente vai pavimentar mais 15 km na MT-550. Então, essa distância com essa abertura dessa MT, diminuiu de 220 km para 140 km. Então, quem vai a Porto Alegre do Norte, quem vai a BR-158, é muito importante. Você diminui 80 km, faz uma diferença muito grande, principalmente para o produtor, que precisa muito desse trafo para tirar seu produto. Então, muito importante. São José do Xingu está de parabéns, prefeito Santos, e toda a população de parabéns por esse evento, que é discutir essas interligações. Muito importante.